A dança do tangará é um processo de acasalamento que acontece constantemente, isso eu acompanho desde a minha infância quando ficava olhando os tangarás fazendo essa dança até que a fêmea escolhesse um deles como vocês percebem, eles se alternam, vindo um atrás do outro, passando para frente do outro e cantando exaltivamente e pulando até que chegue o momento em que o líder dá o grito final e encerrando o processo de dança mas nem sempre a fêmea escolhe um daqueles tangarás naquele momento, são todos tangarás de adultos a cabeça já vermelha, já estão prontos para acasalamento, mas esse processo ele é constante então para quem nunca assistiu, isso é muito comum em todas as matas nativas onde nós percebemos e vemos constantemente esses pássaros fazendo isso, chamando a dança dos tangarás percebem que agora eles começam a se alternar com mais intensidade e o líder daqui a pouco dá o grito final, encerrando a dança dos tangarás eles são pátalos tranquilos, muito tranquilos deles, então vocês continuam vendo aí o processo da dança dos tangarás, eles dançam, se alternam, cantam e agora o líder dá o grito final, encerra a dança e a fêmea não se manifestou especificamente para nenhum dos machos, mas posteriormente esse acasalamento vai continuar eventualmente até que se efetue o processo final de acasalamento.